Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar se vale a pena ou não comprar tênis na Riachuelo. Eu já gravei esse vídeo na Renner, na Zara, na C&A e aí vocês começaram a pedir para eu gravar esse vídeo na Riachuelo, então aqui estou eu para gravar esse vídeo para vocês. E aí se você chegou aqui por causa do título, da thumbnail, se tu curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora começar com um tênis que está com uma das tendências agora para o outono e inverno de 2019, que é esse aí, que ele é de lona e tem esse emborrachado aí na frente com laranja e neon. Galera, esse tênis é bem legal, bem diferente, eu curti bastante na hora que eu vi lá ele no expositor lá dos tênis, mas quando eu coloquei no pé eu não achei ele tão legal, sabe? Achei que o meu pé ficou parecendo muito grande. Então, para a galera que tem, eu recebo alguns comentários, né, de vocês me pedindo dicas para fazer com que o pé pareça menor. Então, esse tênis não é uma boa opção porque o pé ficou parecendo gigante. Eu que não tenho essas neuroses, eu visto 40 e eu não me incomodo com o tamanho do pé, acho que tem o tamanho normal, mas com esse tênis aí ficou parecendo que ele era um pouco grande. Enfim, mas tá aí, se você curte, tá curtindo essa questão aí do neon, tá afim de investir num tênis que não seja totalmente neon, mas que tenha um detalhe neon, esse é uma boa opção. Próximo tênis foi esse aí, eu não preciso nem dizer que esse tênis tá inspirado total no tênis da Vans, tanto o estilo quanto as cores, o Avans tem um tênis bem parecido com esse estilo aí. E eu coloquei ele no pé no dia, eu não encontrei 40, o tamanho desse daqui, eu acho que era 38, e eu coloquei no pé e eu achei que ficou legal, até vestiu tranquilo no meu pé, mas claro que se eu fosse levar, eu ia levar um 40. Mas galera, achei ele bem confortável, eu botei no pé, né, dei uma andadinha ali pela loja, achei ele bem confortável e é interessante. Se você curte, de repente, o tênis da Avans, que tem esse estilo, mas de repente não tá com grana pra comprar o da Avans, enfim, tá afim de investir nesse, eu achei a proposta dele, assim, bem parecido com o da Avans, e o valor tá bem mais baixo. Continuando aí na pegada dos tênis inspirados na Avans, eu separei esse preto com solado caramelo, nem preciso dizer o quão inspirado na Avans ele é, ou se ele não é inspirado, é uma coincidência, muito coincidência, mas enfim, esse tênis aqui, eu tô separando porque às vezes vocês me pedem pra falar sobre o modelo de tênis preto. Então, esse modelo aí é bem legal, bem maneiro, porém, esse lá da Riachuelo não é vantagem você investir nesse tênis, embora, assim, o preço dele tava bem alto pro que é, ele dava pra sentir que a, que o, era tipo uma camurça ali o tênis, e assim, dava pra ver que era de baixa qualidade, que sabia começar a desmanchar, e dava pra perceber que é aquele tipo de material, sabe, que dá mau cheiro, que fica surrado, muito rápido, e assim, quando eu coloquei ele no pé, ele era um tênis, sabe, duro, não era aquele tênis que você bota um tênis macio ali, que, sabe, abraça seu pé, não, era um tênis duro, você colocava assim, enfim, não achei ele nem confortável, nem de boa qualidade, mas eu tô mostrando aqui pra vocês porque não tinham muitas opções lá, e aí, essa opção do designer é legal, mas não por conta do material e da qualidade. Outro que eu separei foi esse aí de cano alto, mas tinha as mesmas questões da qualidade, era o mesmo tipo de material do preto que eu acabei de mostrar, então, assim, ele também era um tênis duro, que você colocava no pé, ou o material dava pra ver que ia começar a se desfazer, e era aquele que dava mau cheiro, então, é, não, esse tênis aqui eu também não compraria, mas eu tô mostrando aqui pra vocês por conta do designer dele, mas, enfim, esses tênis, a Vans tem de uma qualidade muito melhor, e aí o que eu achei bem curioso, que esse tava 50 reais de cano alto e o outro que não era, tipo, tava 129, achei bem incoerente isso daí, mas, enfim, né, mesmo esse aqui sendo 50 reais não vale a pena, porque dá pra ver que é um tênis, tipo, descartável. Tem uma galera que fala, ah, em lojas de departamento e tal, os tênis são descartáveis, não dá pra usar, e isso é muito relativo, porque, assim, no vídeo que eu mostrei pra vocês dos tênis da SCIA, eu mostrei um dos tênis brancos que eu comprei, se você não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhada, eu mostro no vídeo qual é esse tênis que eu tô falando. Galera, eu devo estar com esse tênis há uns 3 ou 4 meses e eu uso direto, esse tênis já tá quase andando sozinho por aí. Quem me segue lá no Instagram, com certeza já viu, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram que eu mostro algumas coisas, eu posto algumas fotos dos looks que eu vou falando aqui no canal, enfim. E eu falei e eu mostro direto esse tênis lá, branco, já mostrei na live, enfim. E aí, esse tênis tá, ele dura, ele tá novinho, ele tá bonzinho, entendeu? Então, essa questão de que tênis de loja de departamento não dura, é vagabundo, isso é relativo. A experiência que eu tenho, esse branco que eu tô falando da C&A foi o único que eu comprei, até mesmo pra fazer o teste, se ele era bom, se não era, eu tô tendo uma boa experiência com ele. E aí, mas já, os que eu tô mostrando hoje aqui da Riachuelo, dos que eu já mostrei até agora, o único que o material, assim, dava pra ver que o material era legal, foi o branco, né, que tinha aquele detalhe neon, e o outro também, que era meio vermelho com cinza. O material parecia ser interessante. Já o preto, e esse que eu tô mostrando agora, não parecia nem um pouquinho que o material era bom. E aí, pra fechar, eu já tava quase saindo da loja, e aí eu bati o olho, em qual? No All Star, e cara, All Star é qualidade garantida. Você pode comprar o All Star, você vai ficar muito tempo com ele aí. E aí, eu queria mostrar pra vocês esse preto, que é, né, um dos mais tradicionais que tem. E esse é o All Star da Converse. Galera, o All Star é um tênis muito confortável, dura muito tempo, mas ele tem aquela mesma questão. A galera que tem a neura aí do pé muito grande, o All Star, por conta dele ter essa ponta branca aí, chama mais atenção ali pra frente, então, dá a impressão que o seu pé tá grande. Tem a galera que fala, ah, eu boto All Star, fica parecendo que eu tô com o pé de palhaço. Galera, realmente, isso pode acontecer por conta disso que eu tô falando aqui, né? Ele, o designer dele, dá essa impressão. E além do All Star, tinha também o All Star Chuck Taylor, que é um modelo ali da Converse, que tem esse cano alto. Galera, esses tênis de lona, eles estão super em alta. Assim, eu tô mostrando esse, o All Star, porque é o que tem lá na Riachuelo. Mas esses tênis de lona, dá pra você encontrar em várias outras lojas. Eu já mostrei lá algumas fotos que eu postei no Instagram, que eu tenho um da Hadley e eu tenho outro também, que é da Calvin Klein. Enfim, vai lá dar uma olhada no meu Instagram que você vai ver esses dois tênis que eu tô te falando. Mas eu curto demais, embora eu não tenha, eu curto bastante esse All Star Chuck Taylor, que é o branco. Cara, fica muito maneiro, dá pra montar vários looks irados, tipo uma calça jeans, um tênis branco desse, o Chuck Taylor, e aí uma camisa preta, uma camisa cinza. Cara, o look já tá garantido. Minhas considerações finais aqui com os tênis da Riachuelo é o seguinte. Em relação às outras lojas de departamento, eu achei que tá devendo bastante, tipo a Zara e a Renner tá dando um show. E aí, desses aqui que eu mostrei, enfim, esses foram os melhores, na minha opinião, que tinha lá na Riachuelo que eu fui, eu levaria só os All Star. Tipo, esses eu achei bem legal, gostei também, né? All Star já é garantido, então seriam os únicos que eu levaria. Me diz aqui qual desses tênis você levaria ou qual desses você já tem. Me conta aqui qual a experiência que você tem com tênis da Riachuelo e de loja de departamento em geral. Deixa aqui embaixo. Tem uma galera que às vezes vem me perguntar esse tipo de coisa lá no Instagram. E quando eu sei que tem um vídeo aqui que vocês nos comentários já deram a resenha completa, eu já mando lá e falo, galera, vai lá em tal vídeo, dá uma olhada nos comentários que a galera já falou tudo sobre isso, beleza? Porque aqui no canal é assim, é uma troca de experiência, eu não sei de tudo, então eu dou a minha opinião, vocês dão a de vocês aqui nos comentários e pode parecer que não, mas eu levo muito em consideração as coisas que vocês vão falando aqui nos comentários. Às vezes tem coisa que eu quero comprar e eu vejo que vocês aqui já falaram que não é legal, que não vale a pena, às vezes eu nem arrisco. Mas enfim, galera, bora trocar uma ideia aqui e é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!